Quem diria que visse a virar, empreende tudo o que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar, e só um deles pode encaminhar Eu quero ver! SANTE! Que nóis! Só que eu vou voltar, tá sincero, tá sincero, tá sincero, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos lá! Bom, 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 bom Um, dois, três, quatro, 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 oito, quatro, dois, quatro, quatro, quatro Você tem duas opções, com a que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Você tem duas opções, com a que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! É isso, demôrio no caminho, é o l pre Bobby talento, bom tom, que eu percebi que você é meio tontozinho Então tá bem suave agora, não espere Você olhe o tom, apanha pro Big Jerry Não, não, amigão Cê tá ligado que eu faço a rima essa improvisação Cê tá ligado que você é muito fraco Porque cê é o Jerry, só vive nos buracos A rima nem fez sentido Por isso que nessa batalha hoje cê tá fudido Ó, eu vou ter que te matar Cê é do Real Madrid Cê contratou o azar? Cê fala, mano, de até Tony Jerry Cê sabe porque a fita aqui hoje chegou na morral Porque assim, cê fala de Tony Jerry Mas a vivência é diferente do que desenho animado Vou falar de desenho animado, Tony Jerry Cê tá ligado agora que sua rima não espere É pra falar do cachorro e tu não tem ataque Não sou o recado, mas hoje troco no beat do Spike Aí, demorou Ei, ei, ei Mano, cê não vai dropar no beat do Spike Porque eu faço a rima aqui, cê não tem like Sabe porque cê perde a linha? Real Madrid, só que cê perde até pra Real Madrinha Essa é cuzão É o ditado Quem tem padrinho não morre pagão Ó, isso aí é o primeiro perfil Não é no beat do Spike, é no beat do Yui Cê falou a rata é de padrinho Entende, freestyle é extraordinário É porque é assim, cê fala de padrinho Hoje eu vou é te batizar pra tu poder morrer afogado Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pra Gringo e o Tom Refel e Magneto 1x0, Refel e Magneto Vamo que vamo família Eita porra, joga a mão pro alto Levanta a mão família 1, 2, 1, 2, 3, vai Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sanker E o que vocês vão ver? Sanker Demorou não, mano, cê tá ligado que eu te bato aqui na secessão Ele falou de padrinho, só que eu te mostro, mano, que você é ramelão Sabe por quê? Timaço agora, mano, porque aí sai a seção Padrinhos mágicos, esse daqui é o Cosmo e esse daqui é o Damião Mas isso é outro bagulho Rimou nada com nada, por isso não tem barulho Até porque eu separo o que é crime, o que é crime Vocês são Mr. M, Magneto é Routine A guitarra é Routine, pode pá Mas cê sabe, hoje mano, sabe que eu vou balançar Mas cê sabe, porque aqui você é ré do pé Jamais será Magneto, quem nasceu pra ser já vier O certo é Cosme, fã Aê, você é Moscão Não tem padrinho mágicos que hoje eu vou quebrar padrão Aê, tá ligado? Mesmo assim que eu vou seguir no fosse Cosme e Damião, hoje sua vida não tá doce Magneto é Routine, só que a rima é evidente Morre embaixo da água, é culpa da sua corrente Então, né truta, você tá ligado, água não é corrente Só que eu te mato agora no futuro Cê tá ligado, assassina o seu presente Cê tomou uma surra aqui na batalha da aldeia Embaixo da água, água não mata a barreia Aí eu tomo, mano, agora dá licença Cê não é o chave e a sua presença nem compensa Ei, ei, sabe parceiro bolado Porque aqui você rima por fã Porque você só quer ser Moby Dick Jamais será Moby Dick Quem veio só pra ser Leviatã É, você entende? Chega o botão pra espancar Cê quer ser Leviatã, mas cê sabe Tu barão pra espancar Então, se é pra fazer o flowzinho que cê faz Agora cê sabe, vacile Falando baleia, sua rima é feia Aqui na aldeia, cê é fim, Willi E o dente da agente Sabe que agora não dá no caminho Você igualzinho a orca Fala que é baleia, mas no fundo é golfinho Ai, pai Desliga a TV Deixa eu imitar o golfinho É o golfinho filhote É o golfinho filhote Imita a baleia Já foi É sim Vamos lá, barulho Barulho pra gringue, Lilton Gol Magneto e Refel Próxima fase, Magneto e Refel Faz o barulho de novo do Gupi Caralho, cê pareceu meu cachorro Mano